O que a gente quer é ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Loja movimentada significa bons negócios. Se é que tem bons negócios, não passa pro público também que não vem pra cá. E sabe o que acontece? A gente sempre vai no Shop Tour com grandes promoções, chamando o cliente pra nossa concessionária, porque nós somos bons de negócio, a gente não perde negócio. Você pode vir pra cá que você não vai perder viagem. A gente vai cobrir, cobre toda e qualquer oferta anunciada pela concorrência. Não, mas brinca a gente nesse mercado e aproveita, veja o porquê. Quer comprar um Corsa? Olha que bacana. O Corsa é maravilhoso, né? Esse carro é motor 1.4, 105 cv, ele é flex, 2012, já vem com direção hidráulica de fábrica, vidro elétrico, trava, alarme, limpador, desembaçador, ar quente. Nossa, tudo isso? Você viu qual o pacote de benefício que tem esse carro? Olha só, a partir de 29,990 não tem concorrente pra esse veículo no mercado. Eu tenho várias unidades à pronta entrega. Tem cores também? Várias cores, você vai se surpreender com o que eu tenho de Corsa no estoque. Então aproveita a promoção de 100 anos, gente. É uma campanha de 100 anos já da Chevrolet. Vem correndo pra cá, na Avenida das Torres. 1.440, 3081, 9900. Isso. Tem o site, valesulchevrolet.com.br. Chevrolet zero quilômetro é Vale Sul. Você tem que vir pra cá. Então vem. E aí E aí E aí E aí